A Delegacia de Núcleos de Combate a Defraudações de Porto Velho, coordenada pelo delegado Suami Oto, deflagrou a Operação Luan, desencadeada para dar cumprimento a cinco mandados de busca e apreensão em residências de criminosos que atuavam com falsificação de documentos para empréstimos consignados em nomes de servidores públicos. Segundo a polícia, a ação tem como objetivo desarticular a organização criminosa envolvida em crimes de estelionato, corrupção ativa e passiva, associação criminosa, entre outros delitos. Como é que funciona esse esquema criminoso? Eles falsificam o documento de identidade, no caso foram CNHs que foram falsificadas. Entenda, não é que o documento inteiro é falsificado, eles se serviam de um servidor do DETRAN fotos da vítima, mesmo os dados da vítima, mas aquela CNH não tinha sido emitida para ele. Então a assinatura não vai ser autêntica e outros detalhes assim que depois o próprio doutor Glauco consegue explicar melhor. Nós começamos a investigação disso através tanto de vítima que começou a nos procurar, quanto uma vítima que procurou a corrigidoria do DETRAN, o doutor Glauco é delegado de polícia e é o corrigidor geral do DETRAN e lá começou também a apuração em relação a isso, o procedimento interno do próprio DETRAN e aí ele reportou para a gente a situação, comunicou também como havia a suspeita de um crime, ele disse de um crime, acabou coincidindo com a investigação do Nascimento em Andamento e isso reforçou as nossas investigações. O que nós identificamos? Com esse documento falso, os criminosos abrem contas em agências bancárias, instituições bancárias, aproveitando agora o período de pandemia, estava muito fácil de abrir conta por via digital, então isso acaba sendo muito mais fácil para poder conseguir abrir essas contas. Então acontece, eles abriram contas, com essas contas abertas, fazem a documentação de fazer um préstimo consignado, porque as vítimas são servidores públicos do Estado e aí o que acontece? Faz o préstimo, só que o préstimo vai cair nessa conta que foi aberta indevidamente, então quem tem senha de acesso não é o servidor público, quem tem esse acesso são os criminosos e aí esse dinheiro depois, assim que cai na conta, ele é redistribuído para a conta de terceiros. Conforme o apurado pelos investigadores da delegacia, o prejuízo às vítimas chega a ultrapassar 740 mil reais e poderia ter chegado a mais de 1 milhão e meio de reais. Um dos investigados é servidor do Departamento Estadual de Trânsito, Detran.